Maseba Maseba Marsha Maseba Mashe Mase J��를 plateau Maseba Nekふ distortion Maseba P*** Maseba Aging GREES Essa é a missão de evangelizar. Você tem que se dizer agora! Você tem que dizer! Você tem que se manter com, homem! Você tem que ter reputationo com nós velhos! Você tem que entender! Não! Acaba, não é! Eu falo lhe está com você! Todos os dois irmãos que eu sou esse Whom é o Grays Evangelical! Lo de Gaga! Você não sabe o que você está sofrendo no lugar! Bem, bom amor. Quem quer dizer mais? Ok. Quem quer dizer mais que você não é pobre? Não. Você devemos ver você. Quem quer dizer mais que você só está gravando a sua esposa? Não tem o que é o primeiro, meu amor? Então, você não quer dizer. É seu livro em Cristo Evangelho que eu pensei. a gameta canwa ane e temeta ototo tolo rio o koko a cinema potinho bai bo chio liso a gota babi dele ou se le pichele la la e temeta Bem. Eee? A sorri temete a taia. Oloço a botanba a mim dele. Oloce como a o lebele metalujuma. Ei, oana ou. Ah. E mimimo. Modupele o aren. Fum bobo to enche la ye. O bobo to enche, ni no e bimi. Ma apajulon. E mimimo. Modupele o aren. Fum bobo to enche la ye me. E ito enche, ni no e bimi. Ma apajulon. O bobo ito enche, ni no e che ronche. O che o luwa. Fum bito ra mi la wade. Fum bito ra mi la wade. Fum bito ra mi la wade. O che e baba. O che o luwa. Fum bito ra mi la wade. O che e baba. Fum bito ra mi la wade. Fum bito ra mi la wade. Quem dizia... A o meu coração. Você tem nada. Que tem o seu dilema. Que você tem o meu lobo e sua irmã. Que você está aqui. E ele vem aqui... Que o seu pacto está por aí. Se você ratings... Que isso. Não é o que é que isso foi. Ele não é o que ele o que ele que foi! Ele é o que ele faz! Ah Macau, André Quinten! E agora que você está aprendendo antes dos versos deles e que você fez isso aqui realmente? Você está indo? Eu! Eu sou o seguinte, eu tenho que dizer que está no somente das pessoas, mas isso não é que está acontecendo. Você está indo para ele. Não é que o dinheiro que... O que é que o dinheiro que o dinheiro que ele ile, O dinheiro que o dinheiro ele vai ganhar. O dinheiro que International Pizza. Amém! id种 de dinheiro com certeza que o dinheiro que o dinheiro que o dinheiro, Você também mediu tudo bem? Eu não. O da BNK, o ma o do chua GoTanba me dele de monsonro renfon. O, o, so a riboba ti de be kafi inati okwe fon, lori oko. O, okolati lo wakati meta. O, ne lo onro okoko a dola okwe lo ne. Be, lo si jevi be, a wone, enye iqba ane. Kukuro lenon re. O, ne enye o do ni asama lenon. E aí, vamos lá. Amém. 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 e eu nunca ia eu o que você ganha. Se você ganha alta é toda a causa que você ganha. Porque você ganha alta é sua família. Agora você quer ficar em torno aí. Agora você vai ficar com você e não ficar pesando. Vai fazer ela. Ela pode comer alguém que ela fica. Você vai ficar olhando ou não. Biste para o que você ganha. Eu não posso dizer que já foi para você. E aí 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 E aí